Um processo custa no Brasil, o custo, luz, telefone, magistrado, meu salário, computador, o servidor, o meu secretário, custo, aproximadamente 3.500 reais. Um processo no Brasil de 3.500 a 4.500, dependendo do tribunal, TRF ou Tribunal de Justiça. Sabe quanto esses processos que custam isso, 3.500 a 4.500 reais, pedem no processo? A parte pede 90% mil reais. Essa conta não vai fechar. Ela não vai fechar. Ela vai explodir mais cedo ou mais tarde. Qual a solução, para mim? Conciliação pré-processual. Você só pode entrar na Justiça, se provar, mesmo que minimamente, pequenininho, que tentou procurar o ofensor.